Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje eu vou dar uma dica aí da Bambose. Como mudar a voltagem dela de 110 para 220. Muito simples. Não tem segredo pessoal, é um vídeo bem rapidinho. Aqui pessoal, tem esse mecanismo aqui, essas duas jump aqui. O que que eu faço pessoal? Eu pego esse jump aqui, desaperto aqui, desaperto aqui, pronto. Pego esse jump aqui pessoal, são dois jump. Aqui pessoal, o que que eu faço? Eu coloco um de cá, são quatro entradas, eu pego esse aqui, coloco de cá, e pego o outro e coloco de cá. Aí ela fica no 110. Nos dois do meio, igual estava, estava aqui ó, os dois do meio. Os dois do meio, ela fica 220, igual estava aqui ó, 220. Desse jeito aqui pessoal, ela está no 220. Quando você coloca, um jump nesse e nesse, e o outro jump nesse e nesse, ela fica 110. Entendeu? Aí, talvez você quer usar 110, talvez você quer usar 220. Eu uso mais 220, por isso que ela está aí desse jeito. Com o jump no meio. E uma outra dica importante pessoal, isso aqui ó, eu costumo estragar, essa maquininha, essa aqui minha até estragou, que é o original dela. O que que eu fiz? Eu fui na casa elétrica, e comprei, é o mesmo de chuveiro, que a gente usa para chuveiro, que as conexões de chuveiro. Dá certinho aí ó, você pede o tanto que você quer, e troca, você mesmo troca aí, não tem segredo pessoal, é isso aí. Compartilha com os amigos, talvez tem um amigo gritando uma bambosa dessa aí, não sabe, ele vai agradecer muito. Muito obrigado, compartilha com os amigos, dá um like aí, e até a próxima.